O que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem meu alto-falante Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem caldinho Sou eu assim sem você Fico sem palhaço Namoro sem amassos Sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Eu quero ouvir vocês cantando Eu tô adorando Eu não resisto longe de você A solidão é meu pior castigo Eu curto as horas pra poder te ver E o relógio? O relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você A solidão é meu pior castigo Eu curto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Me senti um peda Ou meu sem julieta E tá cá sou eu Assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabaga Sou eu, assim, sem você Que tem que ser assim Se o meu desejo não tem que ter Quero ouvir vocês aqui, ó Eu te quero a todo instante Nem meu autofalante Vou poder falar por mim De você Eu não acredito longe de você Solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não acredito longe de você Solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Eu não acredito longe de você Solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não acredito longe de você Solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Você Por quê? Quero ouvir Por quê? Eee... Eee...